Olá, eu sou o Diene Guizo e esse é o boletim semanal do Observatório das Metrópoles. Aqui você fica por dentro das notícias sobre a nossa rede de pesquisa, que está presente em todas as regiões do Brasil e é composta por 18 núcleos. O Observatório das Metrópoles é um instituto nacional de ciência e tecnologia que existe há mais de 25 anos e estuda as metrópoles brasileiras e os desafios para o desenvolvimento do país. Esses são os destaques dessa edição. Opinião, celebração e resistência, o carnaval no Pará em perspectiva. Artigo da antropóloga Mariana Ximenes Ponte apresenta algumas das manifestações carnavalescas paraenses. Alguns exemplos dessas manifestações são as escolas de samba, blocos de rua, festas de salão, clubes ou bares. Todas elas agregam elementos comuns aos carnavais de diversos locais do país, combinados com outros elementos diferenciados e locais. Mariana Ximenes Ponte fala um pouco dos elementos que ela considera importantes sobre o carnaval no Pará. Entre eles, a escola de samba, Rancho Não Posso Me Amorfinar, que completa 90 anos, blocos de rua e como é que eles se articulam aqui, algumas outras formas de manifestação que a gente tem espalhadas pelo Estado e trouxe também o elemento chuva como um elemento central para a gente pensar nessa relação entre carnaval e cidade e acesso à cidade, precariedade de infraestrutura e como as articulações políticas interferem. Segundo a antropóloga, essa questão da chuva é considerada um elemento central, pois o carnaval no Pará sempre acontece em pleno inverno amazônico. Revista Científica. Dossier Cidades da Revista Jatobá será voltado para a publicação de artigos do INCT Observatório das Metrópoles. A revista Jatobá, da Universidade Federal de Goiânia, está promovendo uma edição especial destinada a pesquisadores da rede. O dossier Cidades vai focar no tema da reforma urbana e direito à cidade. A organização ficará a cargo do coordenador nacional do Observatório das Metrópoles, Luiz César Ribeiro, e do pesquisador do Núcleo Goiânia, Marcos Haddad. O objetivo é dar continuidade à proposta do Observatório em debater a reforma urbana e o direito à cidade. A ideia é reunir artigos voltados a estas temáticas, contribuindo com estudos e informações que possam fomentar o debate no contexto das eleições municipais de 2024. Segundo Luiz César Ribeiro, a publicação deste dossier vai permitir transformar os textos de incidência em artigos academicamente fundados, aumentando o potencial de alcance político das propostas do INCT Observatório das Metrópoles. Publicação Livro aborda o processo de revisão do plano diretor de São Luís do Maranhão. Com o título Usos do Território, Urbanização e Planejamento, Discursos, Conflitos e o Cinismo na Revisão do Plano Diretor de São Luís do Maranhão, o livro discute o processo de implementação de um plano diretor e os desafios de seguir a agenda da reforma urbana e direito à cidade. A obra é resultado da tese de doutorado do geógrafo Luiz Eduardo Neves dos Santos, desenvolvida na Universidade Federal do Ceará, em colaboração com o Núcleo Fortaleza do Observatório das Metrópoles. Edital Aberto concurso público para docente na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Estão abertas as inscrições até o dia 4 de março do concurso público de títulos e provas para preenchimento de três cargos de professor doutor, junto ao Departamento de Tecnologia da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Chamada Revista Brasileira de Direito Urbanístico recebe artigos em fluxo contínuo. O periódico científico é semestral e recebe artigos que podem ser escritos em português, espanhol ou inglês. A revista é publicada pelo Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, em parceria com a Editora Fórum. Esse foi o boletim semanal do Observatório das Metrópoles. Estamos no ar toda quinta, aqui na Rádio UFRJ. A produção é de Tuani Borba e a edição de som é da Café Preto Produções Sonoras. Essas e outras notícias você encontra em nosso site, observatóriodasmetrópolis.net.br. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho